O terrível coronavírus não só tem levado muitas pessoas queridas, mas como também atingido o meio artístico. A partir de agora nós iremos relembrar e também, por que não dizer, homenagear quem foram essas queridas pessoas que fazem parte da mídia que nos deixaram recentemente. O humorista Kleber Lopes, intérprete do personagem Rick Marks, do programa A Praça é Nossa, o SBT, faleceu aos 39 anos, no dia 7 de março de 2021, na cidade de São Paulo. Ele foi vítima de uma parada cardíaca, ocasionada por complicações provocadas pelo coronavírus. Rodrigo Rodrigues, apresentador de vários programas esportivos e também era músico e escritor. Faleceu no dia 28 de julho de 2020. Rodrigo tinha 45 anos e foi vítima de uma trombose venosa cerebral, que teve sérias complicações em decorrências do Covid-19. Já o cantor Aguinaldo Timóteo, uma das vozes mais conhecidas da época de ouro da música brasileira, faleceu também de coronavírus, após ter ficado 18 dias internado em São Paulo. O músico veio a falecer no dia 17 de março de 2021, no Rio de Janeiro. Ele tinha 84 anos. A atriz Nissete Bruno, uma das pioneiras da história da televisão brasileira, faleceu no dia 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos. Ela também foi vítima do Covid-19. A atriz deixou um legado entre suas participações em peças teatrais e telenovelas. Uma das perdas mais impactantes foi do cantor e compositor Paulo César Santos, mais conhecido como Paulinho do Roupa Nova. Ele faleceu no dia 14 de dezembro de 2020, vítima de complicações do Covid. Paulinho tinha 68 anos e estava em pleno auge de sua carreira. Em 27 de março de 2020, perdemos também o talentoso desenhista, pintor e cartunista Daniel Azulay. O artista plástico tinha 72 anos e lutava contra uma leucemia e acabou contraindo o coronavírus depois, o que agravou seriamente seu quadro. Daniel Azulay ganhou notoriedade no Brasil durante os anos 70 e 80 por participar de programas educativos para públicos infantis, como a Turma do Lambi Lambi e em canais como TV Educativa e Bandeirantes. Posteriormente, continuou trabalhando em outros programas e projetos na internet. Já o ator Eduardo Galvão faleceu em 7 de dezembro de 2020. Ele chegou a ficar internado por cerca de 11 dias por causa do Covid e teve 50% dos pulmões comprometidos. O ator acabou não resistindo. Galvão fez sua estreia na Rede Globo em 1989, na novela O Salvador da Pátria, como o jornalista Regis. Depois vieram outros sucessos em A Viagem, O Clone, Malhação e em Caça Talentos, onde ele fazia o divertido Arthur. O mundo da música gospel também foi vitimado com a perda da cantora Fabiana Anastácio, que faleceu em São Paulo no dia 4 de junho de 2020, também vítima do Covid-19. Ela, que tinha 45 anos, era filha de um pastor e cantava desde os 4 anos. Fabiana lançou seu primeiro disco solo em 2012, onde, de lá para cá, colecionou uma legião de fãs dentro do gênero. É isso aí, meus amigos. Muita saudade, acima de tudo, dessas pessoas que, sem dúvida nenhuma, fizeram parte de nossas vidas, ainda que não diretamente, mas sempre estavam presentes em nosso cotidiano, seja pelo rádio, pela TV ou até mesmo pela internet. E o alento fica a todos. Enquanto essa pandemia ainda não estiver controlada, usem máscara e mantenham o distanciamento social, bem também como os outros cuidados de higiene, para que isso possa passar muito em breve. Um grande abraço e até breve.